olá seja bem-vindo ao canal do ano tutorial então neste vídeo eu trago não é way nenhum se você chegou neste vídeo e pensa que é way já vou adiantando aí que não é way é uma coisa mesmo que a Vodapom está oferecendo internet para YouTube com apenas 50 medicais válido por 12 horas então já não é desculpa para você que diz que não tem dinheiro de internet para estar online e poder fazer os seus trabalhos pesquisar vídeos estudar no YouTube por causa da dificuldade de internet então a Vodapom está de parabéns com este pacote de 50 medicais com direito a 8.000 8 GB ou 8.000 e tal MB eu vou mostrar aqui neste vídeo como ativar este pacote para aquelas pessoas que já estão acima de 25 anos é isso aqui é como aqueles pacotes que eles dão para as pessoas que estão abaixo de 25 então a Vodapom achou também que já podia fazer isso para as pessoas que estão acima de 25 anos não é nenhum way eu não costumo trazer Ways de internet isto aqui é algo oficial então eu vou mostrar vocês aqui o meu pacote de internet quanto é que tem de megabytes para vocês verem podem ver aí estou com 0 podem ver aqui estou com 2.09 medicais e WhatsApp texto grátis ativo não sabia como é que se ativa isto não sei como é que se ativa isso então vou aqui sair e vou também mostrar aqui o sábio que eu tenho pronto aqui tem alguns bônus deixa mostrar eu tenho estes bônus aqui jackpot de 274 e essas gsms saldo 0 então vou mostrar como ativar aqui este pacote mas para ativar esse pacote eu preciso primeiro ter crédito agora vou comprar crédito agora vou comprar crédito no Mpesa vou comprar crédito vou abrir aqui o Mpesa vou colocar o meu pin vou consultar aqui o meu saldo pronto pronto tem 210 agora vou comprar crédito para o meu telefone vou comprar 50 mil de caixa sabemos que o pacote é de 50 mil de caixa pronto ele já comprou aqui vou poder concluir podem ver aqui as mensagens já tenho aqui 160 mil de caixa então agora vamos para poder ativar o pacote agora vou ativar o pacote você vai clicar em 109 tecla de chamada tecla de chamada asterisco 109 tecla de chamada asterisco 109 tecla de chamada vai clicar em 2 depois vai vir para aqui em 1 onde vem só para ti social depois virar para aqui onde vem 1 youtube 50 mil de caixa válido por 12 horas vai clicar aqui neste pacote aqui número 1 e vai selecionar vai selecionar e vai escolher aqui a tua forma de pagamento se você quer pagar VM pesa mas eu vou usar mesmo processo direto não não vou pagar mesmo com crédito ele diz aqui que eu ativei agora o pacote youtube ilimitado válido por 12 horas como podem ver aqui então agora vou clicar em ok vou sair e agora vou abrir o youtube para que vocês possam ver não vou abrir o youtube está processando e pronto temos aqui youtube ilimitado válido por 12 horas você tem 12 horas assistir youtube se cansar quantas vezes você quiser aí é só fazer isto ativar e sem nenhum problema eu até podia trazer aí um vídeo como usar esses megas aqui para qualquer página na internet se este vídeo aqui atingir 5 mil visualizações eu farei um vídeo mostrando como usar esses megas para qualquer site ou em qualquer página vou aqui abrir o vídeo para que vocês possam ver que funciona mesmo clicar então esta aí a funcionar ainda não trocou a hora e a data do seu computador mas só para youtube se gostou deste vídeo deixa teu like se inscreva-se no canal até ao próximo vídeo